Olá minha família, seguinte, tô com sono, ó, hoje eu tô com sono, 3 da manhã aqui e eu falei, não, quer saber, como que é gravar um vídeo com muito sono? Eu falei, ah, vai ser meio chato, já me autorrespondendo, que eu vou falando sozinho aqui na minha, então eu vou colocar um jogo maluco, como sempre, colocar um jogo completamente louco e rápido e de ação, tipo esse aqui, ó, o pé brabo, é a tradução, Angerfoot, né, a pesada brava, é tipo assim, o cara, não, mais fácil eu mostrar, vou só ligar o negócio aqui, porque desse jeito eu não tô dando, Não clique pra começar e vambora só pra vocês entenderem, olha, o jogo é demo, na verdade ele é um jogo que, ele é indie, na real, mas tá, ó, tá bem feio, olha isso, tem mapa, tem tudo, olha as ideias, ó, perfeito, tô eu aqui, policial maníaco, olha, olha, olha essa linguagem aqui, que diferente, o que é isso? Rato, é caranguejo, mas que, meu Deus, da onde que o cara atirou que tinha que ter caranguejo no jogo? Meu Deus, começou a loucura, peraí, abaixa, Cristo é meu pastor, às vezes vocês não tenham entendido, mas eu meti a pesada na porta, que bateu a porta na cara dele, o jogo é basicamente isso, mano, meter o louco nas pessoas, já vai tomando, já vai tomando, já vai tomando, tem cocô aqui, e o cara deu o blur, o próprio jogo, agora ficou um monte de bosta no piso, agora vai ficar menos bosta no piso, porque já não tem aqui no vaso, porque não é nem vaso, né, isso que é o pior de tudo, mano, é um mictório, e tinha fezes ali, aí não é legal. Dá pra destruir isso? Claro que não, né, porque é a música que vai fazer o jogo ficar mais legal, ah, mas a música tá meio baixa agora, né, é claro que ela tá meio baixa, porque ela fica alta, é aqui, ó, toma, ó, olha aí, ó, a loucura, vambora, o que mais que tem aqui? Sai daqui, jacaré, ó, é como se fosse um Donkey Kong 3D, tá ligado? O jacaré que faz, né, só que agora aqui você tem que dar pesada na cara dele, ó o Jordan que ele tem, ó, ele é da Adidas, mano, caramba, bonito, ele morre, ele fica com um pouquinho de, olha, os dois, ó, entendi, eles ficam só mexendo o pezinho aqui, que é um pouquinho de, um pouquinho de sangue que tá correndo pelo corpo ainda, mano, beleza, então já vai tomando aqui já, ó, ui, alguém? Ah, então você não tava ali esperando pra tomar uma portada na cara, como é que é isso? The Darkness Presents, loucura, peraí, toma, acabou. Eu acho que quando a gente mata todos, o som abaixa, não? Já tô tendo uma leitura maravilhosa do game, e é tipo isso. Eu tô destruindo as coisas, mano, porque eu sou meio baderneiro, tá ligado? Mas não precisava, opa, como que é isso? F2 Drink, ih, mas vou ficar bêbado, eu vou ficar bêbado, não sei se eu vou conseguir atacar os caras, hein, mano? Peraí, 1 minuto e 51, entendi, tem que fazer o bagulho em menos tempo possível, então já vai tomando, pumba, acertei, perfeito, morreu esse aqui, então esse daqui já vai tomando também. Eu não quero muita conversa, eu só quero dar pesada, você fala com o meu pé, você fala com o meu tênis, mano, 44, perfeito, destrói a telegrama. Gostei desse jogo, tudo é destruível, mano, tudo, ó, vamos beber mais, só bebida que poderia ter um pouquinho mais de, 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 esqueci a palavra, sentido, não é sentido, mas tinha que ter um pouco mais de uso, tá ligado? Porque você bebe, ó, não fica nem meio turva a sua vida, você só bebe pra falar, ah, ele bebe bebidas alcoólicas, ele é descolado, mas ó, eita, meu Deus do céu, tinha um aqui, Cristo Amado, peraí, opa, tomou na jabiraca, perfeito, perfeito, já foi todo mundo, rápido esse, hein? Então o negócio, mano, eu acho que é passar em menos tempo possível, e eu tô, meu Deus do céu, que, que negócio é esse, mano, parece um Among Us de cabeça pra baixo, tá ligado? O negócio é passar em menos tempo possível, nossa, quanto tempo eu fiz? 2h53, nossa, daqui dá pra fazer em, em um minuto e meio, quer ver? Vou repetir aqui, só pra vocês entenderem, mano, ó, quer ver? Sem, sem ficar bagunçando muito quanto que eu não faço, ó, eu vou bater meu recorde, perfeito, já foi esse, ó, toma, sem brincadeira, mano, eu não quero brincadeira, já vai tomando, peraí, que esse daqui não tomou, ó, vambora, opa, tchau, um abraço, pra você, pra sua família, um abraço pra sua tia, já vai tomando aqui na cara, esse daqui perfeitamente já tomou, esse perfeitamente já tomou demais, esse é o que mais vai tomar no, ó, 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 louco, mas eu só tomei um dano, mano, ô, louco, só tomei um dano, é mentira, é mentira, é mentira, eu tô vivo, tô na, só tomei um dano, é mentira, mano, é mentira, eu vou ter que ir de novo, mano, de besta, eu já tava lá na, tava lá na fase 2, com um pouquinho mais de, sabe, mano, de sutileza, não precisava de tanta rapidez assim, mas tudo bem, O homem, quando tem ganância, ele se afunda, e às vezes não consegue mais voltar atrás, perfeito, você já tomou, você já tomou, e você também é o único que vai tomar, perfeito, maravilha, maravilha, opa, opa, ai, 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 mano, esse cara que fica do lado, como que eu passei de primeiro isso aqui, velho, esse cara fica do lado, como é que é, como é que funcionaria a vida de alguém que se, ó, pronto, 17 segundos, eu matei 7 de 16, precisava de mais, Mas tudo bem, o que que eu ganhei aqui? Beat a level em under 45 segundos, completei um level em menos de 45 segundos, é isso que eu queria, agora, hum, dá pra eu mudar meu tênis, aí você falou minha língua, meu compadre, perfeito, vamos pro 2 então, e olha, não, calma aí, eu quero voltar aqui pra vocês entenderem, olha o que tem de mapa que tem, e cada mapa desse tem no mínimo umas 3 fases, esse jogo, meu Deus, esse jogo é imparável, ele não para nunca, e vambora, o esquema então, arma, tem uma arma, eu não sabia disso, opa, já toma aqui, Eu já tô treinado no CSGO, ó, aqui, ó, já vai tomando na cabeça, perfeito, tem ninguém, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém, meu Deus, eu, ai, opa, bandidagem, bandidagem rolando solta aqui, quem vai tomar? Quem vai tomar? Ninguém vai tomar, beleza, e pra onde que vai embora? Ih, era pra lá mesmo, mano, aí, ó, esse daqui acabou pra todo mundo, os cara tem arma e dança ainda quando eu morro, olha, que desrespeito com o defunto aqui, mano, entendi, então demorou, mano, então vocês vão, vocês vão ter, vocês vão ter esse nível de deboche comigo, então vocês já vão, ó, esse daqui já foi tomando perfeitamente, esse daqui Já foi tomando também, tem bala? Tem, ah, tem bala, hein, mano, tem, tem, tem três só, tomar cuidado com isso aqui, opa, mano, para de me dar tiro, pô, os caras ficam me dando tiro, não dá nem pra entender, não dá nem pra entender o que que tá acontecendo, acabou, opa, mano, entendi, vou ser um pouco mais cauteloso, eu tô brincando, é que vocês entenderam que eu tô brincando, né, fazendo o meu personagem aqui, Mas, ó, eu não quero mais ficar dando, dando balada, não quero ficar dando balada, não, mano, na cara deles, eu quero na verdade, olha que filha da mãe, como é que eu, beleza, vou esperar minha vista ficar um pouquinho mais clara, não fica? Meu Deus, então eu não posso tomar duas, mano, não posso tomar duas, que é tchau e benção, peraí, opa, 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 ó o CS aqui, ó, ó o CS aqui, ó o CS, caralho, que merda, opa, peraí que um não foi, hein, meu Deus do céu, pelo menos não me acertou nenhuma, tem mais? Já tomou, já tomou, eu quero bala, hein, mano, onde que eu pego bala? Filha da mãe, joguei nele, pronto, maravilha, e quando eu jogo, eu recupero a bala? Não, não tem mais bala nenhuma, aqui eu vou encontrar quem? Só vagabundo, ó, só bandido de primeira linha, aí é complicado, mano, já vai tomando aqui, quem tiver na minha frente, ninguém tá na minha frente, opa, ah, mano, eu não tenho bala nesse caçamba, ai, tem que jogar arma, boa, lembrei, tem que jogar arma quando não tem bala, né, a gente, meu Deus, eu sempre esqueço desse maluco e acabo tomando uma na cabeça, mano, opa, opa, perfeito, já foi os dois para longe, esse daqui já foi pra longe, merda, mano, que... Mano, que ódio, peguei a bala dele, é isso que eu tava precisando, calma, calma, galera, opa, 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 é isso, tem mais? Não, se eu jogo a arma aqui, simplesmente eu pego a dele que tem mais bala, mano, aí você conversou, aí você me... Opa, pera aí, pera aí, pera aí, ai, 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 caralho, ai, ai, caramba, foi, matei, filha, filha da... Tá bom, mano, 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 quase, a escada tá ali, é só subir a escada pra sobreviver, vambora, e pega uma que tem mais, aqui não vai ter gente, é aqui que acaba, ó, é aqui que acaba, ó, 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 opa, pera aí que vai ter mais vagabundo, Eu simplesmente coloco a cara... Ai, esse headshot, ai, esse headshot deve ter doido um pouquinho, vai pra Deus a arma, perfeito Fase 2 completa, depois de mil tentativas, 13 barra 16, só faltou entrar em outra salinha ali, mano, mas beleza Opa, quase que você ficou vivo, mas o meu reflexo foi até que rápido, opa, ah, mano, aí eu fui, nossa, nossa, eu dei tomar tiro de besta, mano, sabendo que não era pra tomar, sabendo que dava pra evitar tranquilamente, foi, perfeito Deixa eu pegar a arma desses vagabundos aqui, maravilha, meu brother, maravilha, meu brother, agora, parece que agora só tem uns caras com arma, hein, mano Tudo bem, tudo bem, que aqui, ó, ó, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, mano, vou pegar a arma deles aqui também, ó, abri mais uma Cadê? Ó, ah, merda, 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 hum, calmou, calmou, tem mais? Vai ter, eita, esse daqui não precisava ter tomado bala, mas tá, deixa eu pegar a arma desse outro aqui, cadê? Perfeito, meu garoto, perfeito, meu garoto, vambora, eu sinto que a escada tá chegando já, hein, eita, meu Deus, essa porta aqui do nada, ok Mano do céu, olha o B.O., não, porra, deu tempo, porra, será que esse daqui vai de primeira? Ai, meu Deus do céu, não vou falar nada, de primeira, 1 minuto e 20, mas foi, é isso que importa, vambora, aí, ó, escapei Caramba, mano, parece um pouco do Nemesis, não parece um pouco do Nemesis, do Resident Evil, Deus que me perdoe Perfeito, vambora, segunda fase, primeiro ato, vamos dizer assim, tá ligado? Primeira parte, vamos ver como é que vai funcionar Muito cocô de bosta aqui, eu não vou nem olhar, porque eu tô aqui, ó, na pré, ó, louco, aí, ó, louco, aí é demais, aí é demais Eu pego a direita ali, dou a pesada em um, pego a arma e pumba, na cabeça, é isso, é isso que eu vou fazer Ó, aqui, será que não tem arma? Ou só tem cocô? Tá, podia colocar um cocô na... Ai, merda, pera, calma aí, vai ter outro? Não, ok, maravilha, e toma Ô, louco, aqui, explode, explode, mano, aí, molecada, explode na cabeça dele Ah, eu pensei que ia matar todo mundo e matou, matou mais ou menos, matou mais ou menos, mas tem que atirar lá mesmo Eu preciso de explosão, eu preciso que exploda esse apartamento aqui, mano, é isso que eu vou fazer Mas antes, eu venho aqui, ó, toma, e aqui você já vai tomar, não precisava, mas eu sempre faço isso E aqui, ó, 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 pronto, pronto, tchau, tchau, foi geral? Foi geral Ô coisa linda, olha o tanto de explosivo que tinha nessa sala aqui, agora você não me pergunte por quê Porque eu tô começando a jogar esse jogo hoje, não faço a menor ideia, delícia Ai, 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 tá tudo certo? Ai, ai, ó a merda, ó a merda Não pode errar, não pode errar, esse jogo é pra pessoas que não erram Não é pra mim, então, não é pra mim Ó a merda, ó a merda, ó, ó a merda O cara erra, mano, não pode, meu Deus do céu, não vou chegar, agora é difícil, hein, mano Chegar na final vai ser difícil, não preciso, não posso tomar mais nenhum dano Cadê a arma de alguém? Arma? Nada? Não é possível, agora ferrou Aí, é isso, molecada Era disso que eu tava falando pra vocês agora há pouco Hum, tchau, 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 tchau Opa, é isso, sem tomar nenhum dano, perfeito, vambora Vida que segue, alguém com arma aqui? Deixa eu ver Pera aí, pera aí, pera aí, que vocês estavam com arma ali fora Enquanto isso, mano, a gente já vai chegando em um minuto Ai, hum, não foi legal ter tomado esse tirinho aqui, mano, porque eu fico abalado Opa, tinha mais um vagabundo aqui, mano É só que eu tenho que jogar 20 vezes, né? Opa, maravilha, ninguém com arma aqui? Boa, galera, não vamos usar arma de fogo, não Vamos praticar o bem, sempre Toma, cadê? Os caras com arma de fogo? Se tiver, ó, já vai tomando Já vai tomando, já vai explodir Aí, ó, tá vendo? O que adiantou vir com essa brutalidade? Sendo que... Nem fudendo Agora ferrou, agora ferrou Agora... Aí, toma Aí, toma Aí, toma Acabou? Todos tomaram na cabeça? Perfeito, Flamengo Perfeito Mais um mapa sem mor... Tô falando merda Aí, eu só morri Só morri 34 barra 35, só faltou um Da onde tava esse um, mano, que eu não me liguei? Ué, não entendi nada Sacola de mercado, pra quê? Oxe, é tênis É um tênis novo, mano Ó, ele é a mesma coisa, né? Give your kick, some master horse power Ah, eu tenho mais... Eu tenho mais poder de, tipo assim De coice Pumba Eu vou bater, os caras vão voar Vai falar Eita, meu Deus Ô, louco Os caras me dão uma S-fucking-MG Meu Deus do céu Minha vida não poderia ter ficado melhor agora Olha que delícia Ó Olha que... Olha que... Ó, ó a delícia, ó Ai, ai, ai Peraí, galera Mas aí também Vocês estão em três Opa, opa Ai Ai, já vai aonde, galera? Meu Deus do céu Eu precisava disso Não precisava, né, mano? Então, ó Já vou pegar essa arma aqui Porque pelo menos tem mais bala Opa Opa, opa Peraí Ai, ai, ai Opa Demais Acabou Finalizamos Finalizamos Tô perfeito Me dá essa daqui E vambora É aqui que contém perigo Não era Ele tava só fazendo a sua urina Ai, peraí Peraí, mano Peraí Opa Tem como agachar? Não tem nada Mas já vai tomando, né? Eles já vão tomando Que eles não tem completamente Nenhum nível de Esqueci que eu ia falar Tá ligado? Então simplesmente só segue Nenhum aqui Perfeito Não precisava ter dado bala nele E vambora Ai Ai Mano, quando esses caras vêm me assustar É complicado Peguei mais arma aqui Ô louco, galera Ô louco, ô louco Me dando bala assim Sem dó nem piedade Vamos acalmar Tem que ter um pouco de dó E piedade de mim Peraí Então aqui o esquema Não gosto muito de fazer isso Mas é camper Ó, já vem tomando na mão Ó Eita, meu Deus do céu Foi? Foi Foi É isso Me dá Não, mas não quero essa não Eu não quero essa não Me dá boa Não, me dá arma boa Aê, garoto Tá ali, família Mais um mapinha Que a gente conseguiu passar Sem morrer nada Delícia Agora tô pegando o jeito, mano Já entendi um pouco Do Onde tem que controlar a ansiedade 27 barra 27 Ah, perfeito 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 Aqui, ó O próximo tênis Eu preciso concluir 3 levels Em menos de 45 segundos E ganhar 10 medalhas Vai ter que ficar pra amanhã, viu? Não sei se eu consigo Não, mas tá Vamos pro Ó, dá pra ir pro level 3 já? Ou eu tava no level 2 agora? Sei lá Eu vou pro 3 Caramba, mano As coisas vão acontecendo na automática Eu não vou me ligando Opa Ai, ai, ai Meu Deus Ai, ai, ai Meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá ficando grande as casas agora, hein? Ô louco, galera Vamos acalmar, por favor Vamos acalmar, por favor Porque isso daqui não se faz Olha o tanto de gente que vocês trazem aqui pro apartamento Olha a bagunça que vocês tão fazendo Pera aí Opa, pera aí Opa Ai, ai, ai Filha da mãe Cabou Cabou Mano, quanta porta, velho Nossa Caramba, eu tenho um pouco de dificuldade em jogos Que você tem muita escolha pra fazer Porque eu sou meio indeciso Ai, não tinha que ter dado bala em você, mano Desculpa Só tem que atirar em pessoas que merecem tomar tiro Pera aí Você merece nada E também você não merece nada Aqui mais uma portinha perfeita Ô, você não merece tomar tiro também E vambora Então vocês vão aqui, ó Tudo no vapo-vapo Sequência de toma-toma Sequência de vapo-vapo Foi todo mundo Uma balinha só pra ter Tá ligado? Só pra não falar Eu não sou merecedor de tomar tiro Eu sou um merda Calma Eita Ó Ó Ó o jeitão que eu vou Eita Maria do céu Pera aí, Maria, mãe de Jesus Espera ele aparecer aqui, ó Que daí ele já vai tomando Pera aí Opa Ai, ai, ai Opa, ai, ai, ai Tô tomando das costas? Não Opa, esses caras é perigoso, mano Esses caras que gostam de mexer com bala Ó, ó, ó Aí, eles me acertam Mano, três tiros pra matar o cara Que burrice Não, aí é burrice Porra, aí é burrice demais, mano Pera aí, tem mais um Com certeza que ele já vai dar as caras aqui Não tem mais nada Porque a música simplesmente acabou Mano, então eu vou jogar fora essa Só pra pegar uma pistola aqui, né, mano Melhor do que nada Toma Aqui Ha, ha, ha Nossa, o cara tá completamente imparável Ainda faltou só um pra matar, mano Eu vim sem querer no lugar completamente certo Seaward Town Vamos só entender como é que é essa primeira fase Daí a gente acaba, mano Que eu já tô com sono Oh, é um submarino isso aqui? Ahn Já entendi a dificuldade, hein, mano Tem que ficar abrindo aqui, ó Aquela roda lá pra poder abrir a porta, tá? Beleza Aqui quebra Não quebra Por onde que eu vou? Cristo amado Perfeito Ah, era só aquela lá que tava assim Ô, louco, galera Calmou Calmou Opa Já vai tomando Ai, 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 ai Não precisava dar tanta balada Não precisava dar tanta balada Toma Cadê? Cadê? Tô vendo que tem gente aqui Nossa, tem Meu Deus do céu, mano Esse clima não tá muito legal Esse clima não tá nada legal Tô sentindo Eita, meu Deus Ai, aqui, ó Então aqui que é o lugar certo Perfeito Ó Não, aqui eles vão me pegar, hein, mano Aqui eles vão Aqui eles vão me pegar Não pegaram Eita 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 A claustrofobia tá pegando fogo Ok Perfeito Passou Já vai tomando um na cara E você Não precisava Maravilha Você tem arma, meu amigo É, não sei se você Ah, não sei se valeu muito a pena Agora eu volto pra lá Nossa Nossa, simplesmente Volto pra lá E chegou uns malucos por cima aqui, mano Tomar cuidado completamente em tudo Quer ver que eu vou tomar um sustão aqui, ó Quer ver que eu vou tomar Ó, eu vou sair dando paulada, hein Não precisou Perfeito Nossa, tchau Tchau E Ô, louco, mano Vou ser de longe Peraí, vamos respeitar um pouquinho mais, né Vamos Ai, não precisava Mas tudo bem Eu vou pegar a bala desse cara aqui Perfeito Ô, mano Para de ficar dando um tiro do nada, bestão Que isso, mano Os caras completamente bestas da cabeça Não tem mais nada E iremos para onde? Para cá Opa, opa Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Que tem cara Que tem cara com arma de fogo Você e você Tem mais? Não? Foi? Foi todo mundo? Perfeito Me dá sua arma aqui E vambora E aqui acaba Quando o jogo vai ficando muito fácil Eu tô sentindo que eu não Não tem Será que vem Será que vem coisa nova aí? Não Não vem E eu tô sentindo que eu não tenho mais dificuldade Eu simplesmente faço isso aqui, ó Eu tô sentindo que 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 eu